Na semana passada a gente falou sobre viver profeticamente. E eu creio sinceramente, irmãos, que nós vivemos uma atmosfera, um ambiente profético. Deus está fazendo coisas muito especiais no nosso meio e Ele quer fazer e Ele faz a partir de pessoas disponíveis. Foi isso que a gente viu aqui na terça-feira. Deus não usa quem se candidata, Deus não usa quem tem mais talento, Deus não percebe isso quem tem mais carisma, quem tem mais talento, quem tem mais dor, não, não. O mover profeto de Deus é para todos que se disponibilizam, para todos que têm coragem de mergulhar nesse ambiente e vivem esse ambiente. E eu creio que, e quando a gente, eu estava compartilhando isso com uma célula de pastores essa semana, e uma das coisas que a gente ministrou ali é que o agir profético, tudo que é profético, ele acontece de maneira mais acelerada, ele acontece de maneira mais fluida, mais rápida. Como a vara de Moisés, que foi colocada na arca e floresce, frutifica, uma coisa que levava muito tempo para acontecer, acontece num prazo curto. E assim Deus faz, a árvore que cresce para Jonas, para fazer sombra para Jonas, ela cresce, se desenvolve, depois Deus mata, mas o que é profético acontece de maneira muito rápida, muito mais acelerada, muito mais intensa do que a gente está acostumado. E eu sinto que Deus quer fazer isso, Deus está fazendo isso. E para que isso aconteça, irmãos, algumas coisas precisam ser ativadas em nós. E nós vamos receber essa palavra hoje a partir da epístola aos hebreus. Então se você puder abrir, Gil, continua dando retorno aqui, viu querido? Hebreus capítulo 11, se você puder abrir, acho que é essa caixa aqui, Gil. Hebreus 11, a partir de cá, a partir do verso primeiro. Hebreus 11, verso 1, diz assim, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. O mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda clama. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segunda fé. Amém? Que Deus nos abençoe. A primeira coisa que Deus quer ativar, irmãos, o primeiro nível de ação e de ferramenta espiritual que Deus quer colocar nas nossas mãos é a fé. Para a gente viver esse ambiente profético que Deus separou para nós, que Deus preparou para nós, é necessário que a gente ative e viva uma vida de fé. Que a gente tenha graça para receber de Deus essa instrução, receber de Deus esse dom, porque a fé é um dom, é uma dádiva de Deus, e por meio dela acessar realidades que naturalmente não se alcançam. Gil, continua dando muito retorno aqui, Gil. Desculpa, mas continua, tá ok? E a primeira, viver pela fé e andar pela fé tem a ver com começar a mover-se num nível sobrenatural. Porque a Bíblia diz, e Paulo diz, que tudo que não é vivido pela fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, para viver a bênção de Deus, eu preciso andar na fé. Mas o que é fé, pastor? Como é que esse negócio funciona? Eu tenho fé, eu ando por fé, mas como é que é isso? Como é que eu tenho fé e algumas coisas não acontecem na minha vida? Então, fé primeiro é mover-se num nível sobrenatural de revelação e discernimento. Ou seja, eu dizia aqui hoje de manhã, que a gente assimilou em algum momento que fé tinha a ver com desejar uma coisa, ver uma coisa e mentalizar positivamente que aquilo ia acontecer. Aí fora o pessoal chama isso de pensamento positivo. Fé não é isso. Fé não tem a ver com mentalizar alguma coisa e ficar esperando que aquilo aconteça. Muito pelo contrário. Fé tem a ver com receber dos céus a revelação de qual é a vontade de Deus. Fé tem a ver com descobrir na atmosfera espiritual o que Deus está fazendo, o que Deus tem preparado, qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. E aí sim, eu me movo nesse sobrenatural, eu me movimento, eu tomo decisões a partir dessa revelação que Deus deu pra mim. O problema é que tem muita gente vivendo por tato, tateando, tentando adivinhar o que Deus quer, porque não tem o que Enoque teve, que era a intimidade com Deus. Pra mover pela fé, você vai ter que ter essa graça de ver o sobrenatural, ou seja, de começar a conectar a sua vida com o que Deus está fazendo, e Ele vai te mostrar o sobrenatural. Você vai começar a perceber o sobrenatural. Essa semana alguém me perguntou na célula, como é que é isso, pastor? Como é que eu faço pra saber que é a voz de Deus? E eu disse pra ele assim, você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra o dia que Jesus falou o seu coração? Ele disse, lembro. Esse em particular não tinha muitos dias, ele aceitou Jesus há uns 15 dias aqui. Eu disse pra ele, você lembra como é que foi? Eu lembro. Foi diferente? Foi. Então, é isso. Deus vai te dar daquela mesma coisa que você percebeu, o seu coração vai bater de uma forma diferente, a sua percepção, você pode lembrar daquilo que vai partir dali, ali é a forma que Deus fala contigo, e você vai se desenvolvendo, e acostumando a ouvir a voz de Deus. E aí o que acontece é que você começa a ver o natural de maneira espiritual também. Você começa a ver o sobrenatural no natural. Por exemplo, o pastor tá pregando aqui, tá falando de uma realidade, e aí você fica assim, quem contou pro pastor? Quem falou pra ele que eu tô passando por isso? Foi Deus. Ele não me disse que é você. Mas de alguma maneira, Deus tá num ambiente natural como esse aqui, onde um homem racional, nem tão normal assim, mas um homem que teme a Deus, tá falando de um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, e de repente isso começa a expor a sua vida. Parece que a sua vida tá aqui em cima do altar. É o sobrenatural no natural. Alguém vem e te dá um abraço, e naquele abraço você percebe que Deus tá usando aquele abraço pra te restaurar. Já aconteceu com você? Quem já viveu isso aqui? Não é? O natural, o sobrenatural se revelando no natural. Pessoas que vêm e começam a contar histórias que elas não sabem que estão abençoando a sua vida, e que de repente, através daquele acontecimento, daquela situação, daquela história, Deus tá movendo-nos na sua vida. Ou seja, você começa a ver a vida com olhos de fé. Quem tem olhos de fé aqui? Quem quer ter olhos de fé? Então você começa a perceber o sobrenatural, o desejo de Deus que tá revelado nos céus. E você começa a ver também o natural com os olhos de Deus. Porque você descobre que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Você pode falar comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você começa também, por viver na fé, a fazer escolhas excelentes. A fé te leva a tomar decisões acertadas. A Bíblia fala de Abel e Caim. Abel escolheu oferecer a Deus um sacrifício excelente. A gente pode lembrar de Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria? Maria, Jesus diz, escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirada. Essa vida de fé começa a interferir nas minhas decisões. Do que eu faço e do que eu não faço. Se eu tenho paz, eu faço. Se Deus não me dá paz, eu não faço. Porque eu não sou louco. Eu não vou seguir numa direção que Deus não tá abençoando. Eu não vou caminhar numa direção que Deus não tá me abençoando. Eu acabei de compartilhar com a liderança da igreja uma decisão que nós tomamos. E nós sentimos que abriu-se uma oportunidade pra nós. E a partir do momento que a gente decidiu que ia avançar nessa decisão, o meu coração não me deu paz. O Espírito Santo não me deu paz. E eu não entendi que não era pra fazer. Eu entendi que não era agora. E nós, como liderança da igreja, já tínhamos tomado uma decisão. Mas eu voltei pra eles hoje e senti, olha, eu senti de Deus que a gente precisa esperar mais um pouco. Eu não tive paz pra avançar. Eu não tive paz pra dar outros passos. Porque eu quero tomar decisões excelentes. Eu não quero voltar atrás pra ter que refazer um monte de coisa que eu fiz errado porque eu decidi na hora errada, porque eu não fiz da maneira certa, porque eu não ouvi Deus. Porque Deus dá até a graça da gente restaurar. Mas é muito mais fácil construir do que reformar. Concorda comigo? Quem concorda comigo aqui? É muito mais fácil. Então quando você começa a se mover pela fé, você começa também a querer e a tomar decisões excelentes. E isso é fruto de quê? Isso é fruto de intimidade com Deus. Quando vai falar de fé, fala de Enoque. Quem é Enoque? Enoque é o cara que andou com Deus. A Bíblia, quando vai definir Enoque, diz assim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou pra si. Se a gente tivesse que fazer um resumo da sua vida, qual seria? Hein? Você saberia me dizer numa frase? O que você diria de você? Quem é você? Você pode falar pra pessoa que tá do seu lado quem é você? Fala pra ele aí. Fala pra ele aí. Qual é a sua característica principal? Não é? Qual é a sua característica principal? Quem é você? Você é uma pessoa esperançosa? Você é uma pessoa cheia de alegria? Você é uma pessoa teimosa? Quem é você? Nervosinho, hein? Quem é você? Quem é você? Enoque andou com Deus e Deus o tomou pra si. Sabe, irmãos? Deus tá procurando um povo que tenha prazer de andar na presença dele. Que faça da presença dele o lugar mais importante. Amém, irmãos? Deus tá procurando um povo que tenha prazer na presença dele. E aí, quando a gente acha esse lugar, quando a gente encontra esse lugar, quando a gente começa a se mover nesse ambiente, sabe o que que acontece? A nossa fé para de ser uma fé pra buscar o que eu quero. E passa a ser uma fé pra cumprir o que Deus quer fazer. Olha o que que acontece com Noé. A terra tava perdida. A terra tava, o ser humano, se perdendo cada vez mais. E Deus olhou pra terra e procurou alguém com quem ele podia contar. Deus olhou pra terra e procurou alguém que tivesse disposto a investir sua vida no projeto dele pra terra. E Deus achou Noé. E Deus achou Noé. Noé, faz uma arca. Constrói um barco grande pra mim. Onde eu possa colocar vários animais. Onde eu possa colocar vários animais e a sua família. E Noé dá uma de maluco, porque ninguém acredita nele, ninguém confia nele. E começa a construir um barco gigante num lugar que não teria uso pra aquilo. Porque Noé consegue sair da esfera de buscar Deus em benefício próprio. E entra numa esfera que Deus coloca ele na sua agenda. Deus chama Noé pra viver a sua agenda. Olha, Noé. Eu preciso de alguém que construa um barco. E Deus, nesses dias, tá fazendo a mesma coisa. Tá cheio de gente buscando a Jesus só por conta do que eu quero, do que eu preciso, do que eu desejo. E Deus tá procurando pessoas que sejam disponíveis pra viver o projeto dele pra sua terra. E às vezes o projeto dele tem a ver com a sua família. Tem a ver com a sua casa. Mas a gente tem muitas listinhas que a gente apresenta pra Deus. A gente tá preocupado que a nossa lista seja atendida. Enquanto Deus tem uma lista a respeito de você. A Bíblia diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Você já parou pra pensar que Deus tem um plano pra sua casa, pra sua família? Você já parou? Quem já parou pra pensar aqui? É. Deus tem um plano pra sua casa. Deus tem um plano pra sua família. Deus tem um projeto a partir da sua vida. Mas se a sua fé for apenas uma fé pra resolver o cotidiano, você não vai conseguir experimentar isso. Mas se a sua fé for uma fé que se conecta com o que Deus tá fazendo, aí você vai viver coisas extraordinárias. Você vai começar a viver coisas extraordinárias. Você vai entrar num outro nível de caminhada com Deus. Sabe? Você vai entrar num outro nível, porque você vai começar a sonhar com coisas mais excelentes. Às vezes você acha que tudo que seu filho precisa é de um emprego. Às vezes você acha que tudo que a sua família precisa é de um pouco mais de dinheiro pra poder resolver os problemas. Às vezes o que você acha que você precisa é ficar livre dessa enfermidade que tá te assolando, que tá gastando seu dinheiro. Talvez Deus até te responda nisso. Mas o que Deus tem pra você é muito maior. É muito maior. Se você se abrir, você vai ouvir a revelação. Porque Deus sonhou com você antes que você soubesse disso. Então hoje a gente precisa começar a perguntar a Deus qual é a revelação que o Senhor tem pra minha casa. Qual é a revelação que o Senhor tem pros meus filhos. Qual é a revelação que o Senhor tem pro meu casamento. O que é que o Senhor tá sonhando? Tem muita gente preocupada com o básico. Entrou na água, que é apenas o sustento, que é o básico. Deus quer te dar o básico. Mas Deus quer te dar muito mais do que o básico. O problema é que o nosso olhar fica muito no que nós conseguimos ver. No que nós achamos que precisamos. A gente acha que sabe muita coisa, mas quem sabe é Deus, irmãos. O texto mesmo que nós começamos no culto diz, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Pastor, mas como é que eu entro nesse ambiente? A gente precisa começar. Eu falei isso aqui na terça-feira. Eu vou falar de hoje de novo. Você vai me ajudar. Vai profetizar na vida do seu irmão. Pode profetizar essa primeira parte. Depois eu vou dar a segunda parte também. Mas você diz pra ele assim, você precisa morrer, irmão. Fala pra ele. Acho que o pessoal não ficou muito animado pra falar, não. Tá com medo, irmão? Pode falar pra ele. Você tem que morrer, irmão. Fala pra ele. Tem que morrer. Porque só ressuscita quem morre. Eu nunca vi vivo ressuscitar. Você já viu vivo ressuscitar, não? Só ressuscita quem morre. Sabe o que significa morrer? Eu preciso deixar no altar de Deus a minha vontade, o meu eu, o que eu quero, o que eu faço, o que eu acho, o que eu penso. Eu, tudo eu, eu pra mim. Sabe? Isso é coisa de criança. Pequenininha. Quem tem criança pequenininha que fica assim? Sabe a criança com dois anos? Que chega um amiguinho, ele pega e dá uma mordida. Quando a gente tava fazendo aniversário de um ano de Samuel. No dia do aniversário, na hora de cantar o bolo, um amiguinho que veio e foi dividir um brinquedo, ele deu uma mordida na bochecha do Samuel, assim. Porque a criança pequenininha não tem noção disso. Ele tá acostumado a vida girar em torno dele. É pai, ele chora, mamãe tá lá com a mamadeira, né? Tá lá com cuidado. É tudo eu, meu, pra mim. E tem crente vivendo assim. Então eu tenho que morrer. Tenho que morrer mesmo. Sabe? Tenho que morrer, crucificar, ir lá pra cruz com Jesus. Pra ficar lá a velha natureza, pra ficar lá a minha vontade, pra ficar lá meus projetos. E aí, sabe o que acontece? Depois que você morre, você pode ressuscitar. E quando você ressuscita, você não é mais refém dessa vida. O que que aconteceu com Jesus? Enquanto ele esteve aqui conosco, ele foi homem, ele sofreu dores, ele sentiu, não foi assim? Depois que ele ressuscitou, ele assumiu o lugar dele. De volta. E se você morrer, ao ressuscitar, Deus vai te dar um lugar diferente pra você viver. Deus vai te dar uma perspectiva de vida. É mais ou menos o que aconteceu com o Saulo. O Saulo ficou cego. Porque a visão que ele tinha da vida não servia. E depois de três dias, ele teve uma nova visão. Não, Deus ressuscitou os olhos de Saulo. Porque aquela visão da vida que ele tinha não servia. A segunda coisa, queridos, que a gente precisa caminhar aqui, deixa eu andar um pouco mais. Tá no capítulo 12. Se você puder acompanhar comigo, capítulo 12, versículo 1. Olha o que que diz o capítulo 12, versículo 1. Então, o primeiro nível de ativação que Deus quer dar é a fé. Eu preciso ativar uma fé. Mas não é uma fé pra viver o que eu quero. É uma fé pra viver a vontade de Deus. Amém, irmão? Vocês entenderam? Amém? Porque pra viver o que eu quero, não precisa de fé. É só ir atrás. É o que eu quero. É o meu braço. É o que eu consigo fazer. Mas pra viver o que Deus quer, a gente precisa de fé. A segunda coisa, tá aí no capítulo 12. Diz assim. Portanto, nós vamos ler até o versículo 11. Vamos até o 4, depois a gente segue. Versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Fala comigo assim. Deixar todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 3. Mas, irmãos, a segunda coisa que a gente precisa desenvolver, e eu creio que Deus quer fazer isso nesse tempo profético, é aprender a andar de maneira veloz, efetiva. Deixa eu traduzir pra você isso. Sabe quando você passa um momento na sua vida que parece que as coisas estão travadas? Sabe como é que é isso? Que você tenta de um jeito e não vai, tenta de outro e não vai. Não tem ânimo. As coisas parecem que estão amarradas. Sabe? Quem já viveu situações assim na vida? Já viveu situações assim? Você rema, 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 e parece que não sai do lugar. Você trabalha, 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 e parece que as coisas não acontecem. Você se esforça, 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 e não vê fluir. Não vê fluir. E aí você não sabe o que acontece, olha pra sua vida e você não consegue entender. Deus, por que as coisas não estão andando? Por que eu não consigo avançar? E a gente tem sempre uma tendência de ou culpar os outros, ou se vitimizar, sabe? Ficar com pena de você mesmo e tal. Paulo, não. O escritor de Hebreus é muito claro em dizer assim, irmãos. Vendo essa grande nuvem de testemunhas, ou seja, considerando que um monte de gente antes da gente conseguiu viver pela fé e de maneira efetiva. E eles não são melhores que a gente. Eles não podem mais do que a gente. Quando Abraão aceitou o chamado de Jesus, ele não sabia de Deus, ele não sabia nada de Deus. Noé também conhecia muito pouco de Deus. Moisés era fugitivo. Tinha sido criado na cultura judaica, na cultura egípcia. Esses caras todos, a única coisa que eles tinham era um coração aberto pra ouvir a voz de Deus. Você tá numa condição muito melhor do que a deles. E aí a palavra de Deus diz assim, desembaraçando, nos livrando de todo o embaraço. Prossigamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você já viu alguém correr com velocidade? Com uma bola amarrada nos pés, uma bola de chumba amarrada nos pés. Já viu ou não? Eu nunca vi. Você já viu alguém... O pessoal, é interessante, né? A gente tá em época de Copa do Mundo, né? E tá todo mundo cobrando do Neymar, né? Que ele apresente resultado e tal. O cara fez o primeiro gol, desmanchou, né? Porque era tão grande a pressão em cima dele, né? E ele tá lidando com a readaptação com uma lesão que ele teve. Parece que no joelho eu não acompanho, né? Mas é isso mesmo, né? No pé, no pé. Tá vendo como eu sei? Se perguntasse aqui a Alice, ela ia falar pra mim. Não é verdade, Alice? Hein? E o que que acontece? Ele teve uma lesão e fica a memória da lesão. Falta a confiança pra dar o passo. Sabe? E tem muita gente assim, na vida da igreja. Tem muita gente que não consegue correr velozmente. Primeiro, porque tá carregando peso. Tá carregando peso de situação mal resolvida. Tá carregando peso de pecado não confessado. Tá carregando peso de desobediência. Tá igual Jonas. Deus mandou ir pra Nínive e ele foi pra Tarsias. Deus deu uma direção e tá fazendo outra. E sabe que tá. Porque o Espírito Santo fica lembrando. Sabe? E aí carrega o peso. Carrega o peso. Ou se não é pecado, é o peso de uma ferida. Que você não quer deixar ficar pra trás, sabe? É o peso de uma ferida que você quer carregar com você. Porque tem uma hora que a gente acostuma com a dor, na verdade. Já acostumou com a dor? Já? Eu nunca quebrei a perna, mas alguém já quebrou a perna aqui? Acostumou com o gesso? Você foi lá, todo mundo fez uma dedicatória no teu gesso. Escreveu. Teu gesso já tava nojento, imundo. Cheio de gente, mas você guarda um pedacinho dele até hoje. Porque você lembra daquele período. Porque de alguma maneira todo mundo te deu atenção. Enquanto você tava machucado, enquanto você tava ferido. Sei lá. Mas fica fazendo questão de carregar um problema que já foi resolvido. Sabe? As pessoas encontram com você e você diz assim, tá tudo bem? Diz assim, tô bem, né? Mas você sabe pelo que eu passei. Você sabe. Né? Você sabe. Você sabe o que o fulano fez comigo, não sabe? Pois é, eu tô bem, porque eu sou um homem de fé. Eu não abandono o Senhor. Mas se não fosse o Senhor, ah, Israel, que eu digo. Eu já tinha metido o pé daqui, hein? Entendeu? Fica trazendo a memória, não que pode dar esperança, mas sabe? Coisa, você tá fazendo assim, né? Coisa que já tá fedendo. Fica trazendo a memória coisa que já deu, gente. Fala com o teu irmão assim, já deu, fala com ele, fala com ele. Já deu, já deu. Se não tratou ainda, então traz pra tratar. Não é? Traz pra tratar. Às vezes tem coisas que tem que realmente tratar. E tem coisas que a gente não tem como resolver, não é? Tem coisas que a gente entrega pra Deus. Entendeu? Tem situações na vida da gente que a gente não tem como resolver. Eu vivi uma situação assim. Que eu não tinha como resolver sozinho. Sabe? Dependia de uma disposição. E eu coloquei aquilo no altar. Eu coloquei aquilo diante de Deus. Até a hora que Deus me deu condições de resolver. E eu resolvi, pela graça de Deus. Mas você não pode deixar que as circunstâncias da sua vida te prendam. Às vezes, essa coisa que me faz andar aquém, é eu continuar usando uma ferramenta, um estilo, uma prática que não dá mais pra usar. Que já passou. Imagine você usando o tênis que você usava quando você era criança. Ia dar certo? Não ia. O seu pé não cabe mais dentro dele. Por mais que você goste dele. Não dá mais. Mas tem gente andando assim. Sabe? Aquela calça de 30 quilos atrás. Sabe que você faz um esforço pra entrar dela? Né? E você diz assim, vai entrar em nome de Jesus. E aí você entra, deita na cama, puxa, aperta, vai, não é? Ou você assume a vida que você tem hoje, ou você vai ficar refém de coisas que já passaram. Então, a palavra é muito clara. desembaraçando de todo o peso que nos assedia. Vamos correr a carreira que está proposta. Sabe? Tem uma carreira pra você. Tem um sonho pra você. Tem um propósito pra você. Então, deixa o passado no passado. Sabe? Entrega as lutas pra Deus. Confessa os pecados. Mas vamos correr a carreira. Vamos. Sabe aquela história do ditado lá que o pessoal gosta de usar? Que a única coisa que o fazendeiro tinha era uma vaquinha. Aquela coisa. E ele precisa jogar a vaquinha no precipício pra ver se começa uma vida nova. Faz um churrasco dessa vaca aí, irmão. É verdade. Lembra de Eliseu? Elias joga a capa sobre ele. E diz assim pra ele. Você sabe o que eu já fiz com você. Não é isso? E a Bíblia diz que Eliseu tinha doze juntas de boi. Sabe o que significa isso? Vinte e quatro bois. E sabe o que Eliseu faz? Eliseu reúne a sua família. Reúne os seus amigos. Pega o arado. Monta uma fogueira. E faz um churrascão de vinte e quatro bois. É isso. Imagina o que é isso. Vinte e quatro bois de uma vez só. Mas foi o que Eliseu fez. O que Eliseu sabia. Que pra viver o propósito profético de Deus. Tinha pra ele. Ele tinha desesfilhado aquela vida. Ele precisa queimar o arado. Ele precisa matar os bois. Pra viver o propósito que Deus tem pra ele. E é por isso que às vezes você não consegue andar. Você não consegue correr. Você não consegue fluir. As coisas ficam pesadas. Porque você tá carregando mais peso que você pode carregar. Então fala com o teu irmão assim. Fica livre meu irmão. Fala pra ele. Fica livre meu irmão. Vai. Desapega. Fala pra ele. Desapega querido. Vai. Larga a mão desse negócio que tá te prendendo. E vambora. Vamos correr. Quem quer correr aqui em nome de Jesus? Quem quer correr em nome de Jesus? Quem quer correr? Eu tô perguntando. Quem quer correr em nome de Jesus? Quem quer avançar? Você precisa ter coragem. Tem que ter coragem. De deixar pra trás essas coisas que te prendem. Finalmente, irmãos. A gente precisa encarar que é hora e é tempo de fortalecer. Tem um slide aí, Cristiano, que eu mandei pra você hoje de manhã. Deus tem gerado isso no meu coração, que é tempo de levantar os fortes. E vocês são os fortes. Porque o Senhor é a nossa força. Amém? Quem é forte no Senhor aqui? Quem é forte no Senhor aqui? Nós vamos começar a profetizar fortalecidos no Senhor, fortalecidos no Senhor. Quem quer ser fortalecido no Senhor aqui? Pode deixar aí, Cristiano. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 12. Olha o que diz lá. Presta atenção comigo. Por isso, fala comigo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos vacilantes. Versículo 13. E fazei, vamos ler juntos? E fazei veredas direitas para os vossos pés. Para que o que é manco não se desvie, antes que seja curado. Sabe, irmãos, na medida que a gente anda pela fé, na medida que a gente se livra do peso e começa a correr, começa a andar com mais ligeireza. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fortalecer as nossas mãos. Faz assim com a sua mão. Deus quer fortalecer as suas mãos. Sabe para que servem as mãos? Para que servem as mãos, irmãos? As mãos servem para servir. As mãos servem para abençoar. As mãos servem para ministrar. E invariavelmente, quando a gente está triste, quando a gente está abatido, a gente coloca as mãos para baixo. Não é isso? Quando a gente está abatido, a gente deixa as mãos caídas. É isso que Ele está falando. Olha, fortalecer as mãos caídas. Não é para erguer as mãos. Erguer as mãos e viver profeticamente o que Deus tem para nós. Ergue a mão sobre a sua casa. Ergue a mão sobre os seus filhos. Ergue a mão sobre a sua esposa. Ergue a mão no seu lugar de trabalho. Ergue a tua mão em nome de Jesus. Tem muita gente que está encolhendo a mão. Fala com teu irmão assim, nas tuas mãos, a virtude. Fala para ele. Tem poder de Deus nas tuas mãos. Lá em casa, os meus filhos já sabem. Às vezes, eu estou no meu momento devocional e eles chegam e dizem aqui, vem aqui para o pai orar por vocês. E eu meto a mão em cima da cabeça deles. E abençoo, e profetizo, e declaro a virtude de Deus sobre a vida deles. Porque essas mãos, Deus me deu para abençoar. Amém, irmãos? Fala com teu irmão assim, se precisar, me dá um sacote também. Não, não é. Não, a mão não é feita para maltratar ninguém. É para abençoar. Quando te for disciplinar, vai com a vara, né? Mas a mão é para abençoar. Entendeu? A mão é para abençoar. A mão é para levantar o que está caído. Será que você pode estender a sua mão para alguém? Hein? Você pode estender a sua mão para alguém? Você pode dar a mão para o irmão que está aí. Fala com ele. Diz assim, Deus te abençoe. Aperta a mão dele. Fala, Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus seja contigo. Hein? É, desse jeito. Vem cá, Pierre. Vem aqui. Corre aqui, Pierre. Aqui. Quando eu dou a mão para o Pierre, eu estou dizendo, está aqui, artéria com artéria. Sabe? Pele com pele. Estou dizendo para o Pierre, estou contigo, varão. Amém? Vai nessa tua força, põe a mão na cabeça dele. Digo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque das minhas mãos estão saindo graça para abençoar a vida dele. Amém? Pode ir lá. Tem gente escondendo as mãos. Tem gente escondendo as mãos. Tem um corinha antigo. Né? Diz assim, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias da tua bênção. Por isso, tudo que eu tocar, vai ser abençoado. Você pode abençoar a vida do seu irmão aí? Abençoa a vida do seu irmão aí. Abençoa ele. Toca na vida dele. Abençoa. Toca, toca e abençoa a vida dele. Estabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos. É interessante que enquanto Deus, eu me preparava, e Deus me deu essa palavra hoje cedinho, cedinho mesmo. Ontem eu fui dar aula muito cedo, cheguei em casa, dormi cedo também. E hoje, às seis e pouco da manhã, foi quando eu comecei a ouvir de Deus e receber de Deus. E me colocaram a peça dele para o dia de hoje. E o joelho, para mim, me falou de equilíbrio. Sabe? Deus quer restabelecer o equilíbrio. Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Sabe? Não tem equilíbrio. Deus quer dar equilíbrio para a gente. Deus quer que você seja firme. Como Ele que é firme. Amém? Amém? Você pode colocar os seus dois pés no chão e dizer assim, Deus vai firmar os meus pés. Deus vai firmar as minhas pernas. Deus vai firmar os meus joelhos. E o meu corpo inteiro vai glorificar o Senhor com firmeza. Eu não vou viver mais por aparência. Eu não vou viver mais pelas circunstâncias. Eu não vou viver mais a partir das lutas. Eu não vou viver mais a partir das pressões. Porque os meus pés estão firmes. Os meus joelhos estão firmes. E as mãos estão erguidas para abençoar em nome de Jesus. Então pode vir o vento. Pode vir a tribulação. Pode vir a luta. Que eu estou firme. Amém, irmãos? Fala comigo assim. Eu estou firme. Em nome de Jesus. O pastor Cláudio que tem um desenho interessante. Que ele diz assim, firme igual as muralhas de Jericó. E aí você diz assim, como assim pastor? Mas as muralhas caíram. Ele diz assim, as muralhas, só o Senhor derrubou as muralhas. Não sei se é uma boa coisa dizer, não é? Mas é isso mesmo. Firme de uma maneira que só Deus pode derrubar. Mas isso não é só força de vontade. Lembra? Isso tem a ver com fé. Mover-se pela fé. Receber de Deus a revelação do que ele tem para a sua vida. Não é? Fazer escolhas excelentes. Tomadas pela fé. Livrar de todo embaraço. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estava pensando outro dia que às vezes a gente falha. Porque a gente acredita tanto no amor de Deus. E a gente acredita mesmo nisso. E a gente prega o amor de Deus. E as pessoas se rendem a Jesus por causa do amor de Deus. Mas às vezes a gente é falho em dizer para elas que elas precisam deixar o pecado. Que sem arrependimento e sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem gente que se aproxima de Deus só na expectativa do que Deus vai fazer. Mas deixa eu te dizer. Sem santidade e verdade você não vai conseguir viver essa vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus. Ou você serve a você mesmo. E ao pecado que habita em nós. Tem que se sujeitar. Eu não li aqui. Mas Hebreus 12 fala de submeter-se à disciplina. A disciplina. Aceitar a exortação. Como é que eu vou viver o reino se eu não estou disposto a crescer? Eu não estou disposto a aprender. Eu não estou disposto a viver o novo. Eu quero ficar carregando a minha vida velha. Eu não quero mudar o meu estilo. Não aceito que ninguém fale do meu caráter. Não aceito que ninguém toque nas minhas feridas. Eu protejo meus problemas para que ninguém toque neles. Como é que eu vou viver o novo? Se eu fiz do meu status quo, da minha vontade, o meu Deus. Como é que eu vou viver o novo? Para viver o novo eu tenho que aprender a confessar os pecados. Lembra aquela coisa que a gente faz com as crianças? Especialmente com dois irmãos, quando eles brigam entre eles. A gente diz, a gente coloca um na frente do outro, os dois bicudos. Diz assim, pede desculpa para o seu irmão. Pede perdão. E aí ele faz aquela cara, não vai pedir. Pede. Pede desculpa. E aí o outro pede também. E aí daqui a pouco eles estão rindo um do outro. Não é assim? Daqui a pouco eles estão rindo. Mas sem disciplina, como é que vão ter santidade? Se a gente tem sempre uma justificativa para se manter no erro. Ah, pastor, eu não oro mais porque, você sabe, eu sou muito ocupado. Sabe, pastor, eu não perdoei aquela pessoa ainda, porque o senhor sabe, ela me feriu muito. Sabe, pastor, eu deixei de vir à igreja porque eu desanimei. A igreja não olha para mim, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é? Fala sério, não é? Fala sério. Nós precisamos de Jesus. E que quem tem fome, vai procurar quem tem comida para dar. Sabe, meu irmão? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. E às vezes o outro que nem sabe que falhou com você, vai para o céu. Então é melhor você perdoar, liberar ele e viver a vida que Deus tem para você. E fortalecer as mãos, os joelhos. E fazer caminhos retos para os pés. Para que não se extravi o que é manco antes e seja curado. Sabe o que significa para mim, irmãos? É andar por propósito. Fazer caminho reto é ter claro qual é o plano de Deus. Olha, mais ou menos o que Josué fez com o pessoal de Israel. Vocês escolham para onde vocês vão. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo te chama para tomar escolhas erradas e diz assim, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Mas eu vou por aqui, ó. Eu tenho um caminho reto à minha frente. O meu caminho é esse aqui. Esse caminho aí eu não vou não. Estou fora. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E eu vou passar por ele. Se Jesus não puder ir comigo, eu não vou. Entende, querido? Caminho reto. Sabe? Caminho reto. Caminho reto. Direito. Onde todo mundo possa andar. E até quem tem dificuldade de andar, possa andar. Clareza. Luz. Anda na luz. Anda na luz. Porque na luz não tem erro. E andar na luz é admitir quem eu sou. Admitir quais são os meus problemas. Mas eu estou na luz. Eu vou permanecer na luz. E eu vou andar nesse caminho que Deus propôs. Até que a vontade dele seja plena na minha vida. E é por isso que a gente quer profetizar sobre a sua vida. Fortalecidos em nome de Jesus. É por isso que a partir do domingo que vem nós vamos estar profetizando aqui força de Deus sobre você. Nós vamos estar profetizando uma vida fortalecida no Senhor. Porque Deus quer contar com você. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você uma bênção. Mas a gente vai ter que ativar a fé, a velocidade e a força. A firmeza. A fé. A fluidez. A capacidade de fazer as coisas com ligeireza. Sabe? Com destreza. E a força. A fé. E a assertividade. Sabe? Você tem confiança. Então você caminha. Você vai em frente. Você enfrenta perigos. E a força para permanecer firme. Eu sei que às vezes, as decepções da vida, as lutas, fazem a gente ficar vacilante. Às vezes mancham a nossa fé. Mas talvez uma coisa que te ajude, e me ajudou muito, e a gente vai desenvolvendo isso na medida que a gente amadurece, é admitir que esse mundo é mal mesmo. É admitir que há situações da nossa vida que são inevitáveis. Elas vão acontecer. As pessoas vão nos decepcionar. Vai ter situações onde nós vamos errar mesmo. Mas nós não somos o que somos, porque somos bons. Nós não vamos aonde vamos, porque temos talento. Nós vamos porque o Senhor está conosco. Eu olho para Davi, e vejo o cara que traiu sua mulher, e matou o seu soldado mais fiel. Mas que descobriu o lugar do arrependimento. Descobriu o lugar do quebrantamento. Se rendeu diante de Deus. E a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu olho para Pedro. O cara que num dia dá um fora tão grande que Jesus fala para ele assim, arreda Satanás. Imagina se eu visse de Jesus. Acho que eu ia ficar uma semana sem dormir. Não é? É verdade. É o cara que nega Jesus. Mas é o mesmo cara que Deus diz para ele assim, tu és Pedro. E sobre essa pedra, tu és pedra Pedro. E sobre essa pedra eu vou te ficar a minha igreja. É o cara do Pentecostes. Ah, e eu poderia continuar te citando aqui exemplos e mais exemplos de homens e mulheres improváveis. mas que se renderam de todo o coração ao Senhor e viveram o novo de Deus. Vamos ficar em pé? O cérebro do voo podia me ajudar aqui. Eu não sei se essa palavra faz sentido para você. Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido ou não? Faz? Faz sentido? Então, se faz sentido eu quero orar por pessoas que precisam de fé. Esse nível de fé, não é essa fé para conseguir o que eu quero. Mas é essa fé para ver, perceber e me conectar com aquilo que Deus quer fazer. Quero orar por pessoas que estão se movendo com dificuldade. E que além de viver na fé, querem andar mais rápido. Quero orar por você que está com suas mãos vacilantes, seu joelho vacilante, perdeu o equilíbrio. Eu quero orar para que o novo de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Se você precisa disso, em nome de Jesus, eu queria te convidar a sair do seu lugar. E vem o altar de Deus. Vem. Vem o altar de Deus. Seja você quem for, se você está entrando aqui e veio aqui hoje pela primeira vez, ou se você já está aqui há muito tempo, vem aqui. Vem. Senhor formoso és, Tua face eu quero ver. Há outras pessoas que precisam vir aqui. E eu quero te desafiar em nome de Jesus. É hoje o dia de você ativar a fé na sua vida. As situações impossíveis, que te parecem impossíveis, que estão te prendendo. Você não quer nem orar mais por essa situação, mas Deus quer ativar a fé em você. Sai do seu lugar. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Deus te ama, ó Pai, que uma vez brilhou. Há pessoas também que precisam voltar a andar mais rápido. Você já frutificou muito mais. Mas alguma coisa aconteceu e você estagnou, você parou de frutificar. Deus quer reativar isso em você. Venha, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Venha aqui. Deus quer reativar o ministério, reavivar a força no seu coração. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Você tem caído muitas vezes. Você acha que vai se colocar de pé e tropeça de novo e cai. E você acha que não vai conseguir mais. Mas hoje Deus quer firmar os seus pés, as suas pernas e usar as suas mãos para abençoar. Venha, querido, em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus. Venha, querido, em nome de Jesus. Deus quer reativar o meu primeiro amor. Deus está trazendo ao meu coração. Há pessoas aqui que estão feridas no coração, que estão com dificuldade até de chorar. Mas eu quero te dizer que você pode chorar em nome de Jesus. Você pode chorar porque o Senhor vai colher o seu pranto hoje. Pode chorar, pode chorar. Derrama seu coração diante dele. Derrama seu coração diante dele. Derrama sua alma, vai. Ele está aqui para amparar o seu coração. Ele está aqui para amparar você. Quando a gente se acha nessa situação, onde não há fé, onde não há mais força, a gente começa a se sentir pequeno. A gente começa a achar que há um problema em nós e que a gente vale menos do que os outros. Todo mundo consegue, menos eu. Deve ter alguma coisa de errado em mim. Ah, querido, Deus está aqui hoje para te dizer que você é precioso. Você é querido demais. Ele diz, eu que sei que pensamentos que tenho a respeito de você. Senhor, Senhor Todo-Poderoso, meu Deus, o Senhor som dos corações, o Senhor som dos corações, o Senhor que passeia no meio de nós e conhece os corações, meu Deus, vem, Pai, com a Tua graça. Vem com o Teu Espírito e sopra sobre nós. Vem, Senhor. Vem com o Teu Espírito e sopra sobre nós. Vem com a Tua graça, Senhor, e alcança-nos em nome de Jesus. Vem com a Tua graça e envolva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Como o Senhor sabe? Levanta, Pai, levanta o Teu Filho, desperta ele em nome de Jesus. Jesus ativa o propósito no coração dele. Em nome de Jesus, renova a fé, Pai, renova, Senhor, renova a fé, a coragem, a alegria, a disposição de crer, de confiar que é o Senhor que vai fazer. Em nome de Jesus, Pai, põe a Tua mão, Senhor, põe a Tua mão poderosa sobre nós. Paisinho, o Senhor é bom, todo o tempo o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom e o Senhor conhece o nosso coração. De maneira que nós rendemos, diante do Teu altar, toda a nossa frustração, toda a nossa tristeza, todo o nosso cansaço, toda a nossa fadiga, todo o peso. Nós estamos deixando aqui, seja ele pecado, seja raiz de amargura, seja o que for. Pai, nós estamos colocando aqui na Tua presença, colocando no Teu altar, Pai. Nós depositamos e clamamos que o Teu fogo vem agora. Como o Senhor fez aquele dia lá, Pai, diante dos profetas de Baal, que o Teu fogo veio, Senhor, e lambeu a água que havia. Vem agora, Senhor, e consome todo o peso, toda a tristeza, toda a angústia, todo o pecado que o Teu fogo passa a consumir agora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E que uma poção de fé, fé seja dada agora para os Teus filhos, que seja derramada fé, em nome de Jesus. Fé sobre a Tua igreja, para que o sobrenatural seja manifesto sobre a vida deles. O sobrenatural seja manifesto, seja manifesto, em nome de Jesus. Que o sobrenatural seja manifesto, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor planejou seja manifesto. Ah, meu Deus, o Senhor não nos criou para derrota, o Senhor não nos criou para tristeza, o Senhor não nos criou para amargura, o Senhor não nos criou para desistência. Não, Deus, o Senhor nos criou para compartilhar do Teu amor, dos Teus sinais, da Tua alegria. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, eu me movo em fé, para declarar sinais, maravilhas, unção, alegria, graça sobre a vida dos Teus filhos. Eu profetizo, Senhor, a ligeireza da coça. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus que eles vão andar. Ó Deus, eles vão andar em lugares altos, eles vão dar passos novos, eles vão dar passos novos, vão correr e viver o sonho de Deus. Ah, Senhor! Eu queria que você se colocasse em pé, nessa hora, todos de pé. Eu queria que você olhasse sobre os Teus pés, abre os Seus olhos e olhe para os Seus pés. E profetiza comigo assim, meus pés serão belos, preciosos, firmes, em nome de Jesus, bem firmados. A planta dos meus pés estão sobre a rocha que é Jesus. Fala comigo, a planta dos meus pés estão sobre a rocha que é Jesus. E eles não vão se abalar, porque Jesus me dá força, porque Jesus me sustenta, porque Jesus me segura pelas mãos. Vai, querido, diga, os meus pés estão firmes, Senhor. Firmes estão os meus pés. Aleluia! Ei! Eu profetizo pés firmes, joelhos firmes. Em nome de Jesus, você não vai, não vai tropeçar. Você pode até balançar, mas não vai cair, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Eu profetizo sobre as suas mãos, ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos. Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Oh, Senhor. As nossas mãos serão extensão das Tuas mãos. As nossas mãos serão pra abençoar e nunca pra maldizer. As Tuas mãos liberarão cura, em nome de Jesus. Sobre as nossas mãos, o caído vai se levantar, em nome de Jesus. Sobre as nossas mãos, o enfermo achará cura, o cego voltará a ver. O abatido encontrará esperança. E sobre aquele que ainda não conhece o Senhor, será ministrada a salvação. Anda lá, Mara Sheik, ele é Mara Soura. Anda lá, Mara Sheik, ele é Mara Soura. Anda lá, Mara Sheik. Mãos abençoadoras, mãos que servem, mãos que abençoam. Em nome de Jesus. Agora faz assim com as Tuas mãos, olha. Faz assim com as Tuas mãos. Estende as Tuas mãos assim. Estende as Tuas mãos. Deus quer derramar tesouros sobre as Suas mãos agora. Porque as mãos também foram feitas para repartir. Então Deus vai dar tesouros agora. Eu vejo Deus derramando tesouros. Tesouros sobre as Suas mãos. As Suas mãos ficarão cheias. Cheias, cheias. Da bênção, do favor e da misericórdia do Senhor. Ah, Senhor. Mãos cheias. Recebe a Tua mão. Estenda a Sua mão para receber. Mãos cheias, mãos cheias. E não é para você ficar carregando. Porque se você não repartir, você não pode receber mais. É bênção para repartir. Recebe? Quantos recebem aqui? Em nome de Jesus. Bênção para repartir. Você vai receber e repartir. Em nome de Jesus. Pegue as Suas mãos aos céus. Mãos que adoram. Mãos que adoram ao Rei dos Reis. Mãos que adoram ao Rei dos Reis. Mãos que adoram ao Rei dos Reis. Mãos que se rendem diante daquele que é Todo-Poderoso. Mãos que adoram ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aqui ainda. Não sai não. Eu não sei se você tem noção do que Deus está fazendo com você aqui hoje. Você entendeu do que Deus está fazendo? Você entendeu? Deus está ativando a sua fé. Então use a sua fé. Use a sua fé. Deus está te dando força. Então corra. Em nome de Jesus. Comece a se mover. Saia do canto. Não fique no lugar de vítima. Comece a andar. Comece a se mover. Deus está te dando estrutura. Força. Então você vai dar conta. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Porque o Senhor é contigo. Mas nada disso vai acontecer. E nada disso será possível. Se a sua vida não estiver nas mãos de Jesus. Se você não tiver uma aliança com Jesus. Porque é só por meio de Jesus que todas essas coisas acontecem. Então eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. E fizesse uma avaliação sincera da sua vida. Quem é que reina sobre você? É Jesus? Você já fez uma aliança com Jesus? Talvez você seja uma pessoa temente a Deus. Mas falta uma aliança. Falta um compromisso mais profundo. Falta entregar a sua vida por inteiro a Jesus. Então eu quero orar por você. Você tem alguém aqui hoje. Que quer entregar a sua vida para Jesus. Quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou quem sabe você quer se reconciliar com Ele. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Para que eu possa orar por você. Diga pastor. Eu estou entregando minha vida para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Levanta a sua mão em nome de Jesus. E diga assim, você quer filha? Então vem aqui em nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Vem cá. Graças a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão onde você estiver. E diga assim, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém que precisa fazer isso aqui hoje? Um abraço. Tchau, tchau.